As pessoas caminhando na rua O Lerdo Vamos, anda mais rápido Mas eu tô com ele devagar O Rápido Isso não é real O Zig Zag O que fica falando no celular O que vai chutando uma pedra O Estressado Que lindo dia Acho que quebrou minha chapa O que vem é um Fusca azul Tem que acontecer É um Fusca azul Não posso perder essa chance Ei, mano, você quer ver uma mágica? Tá bom Abracadabra